A Secretaria de Estado de Saúde segue monitorando os pacientes do Hospital João XXIII contaminados pelo fungo Cândida Aures. Ele infecta pessoas debilitadas e é muito resistente. Outros 24 casos suspeitos estão sendo acompanhados e testados. A reportagem é da Regiane Moreira. Dos quatro casos confirmados em Minas Gerais, todos estavam no Hospital João XXIII. Dois pacientes receberam alta. Este fungo é um fungo que coloniza a pele das pessoas, mas ele afeta as pessoas imunocomprometidas, aquelas mais frágeis que estão nos hospitais. O irmão da Luciene sofreu um acidente doméstico e está na unidade de queimados. Ele está preocupado com a situação. Como ele está no setor de queimados, é um setor muito restrito e ele tem medo de acabar contraindo. Segundo os protocolos de segurança sanitária em ambiente hospitalar, o Hospital João XXIII informou que foram feitas todas as medidas de controle e manejo necessárias para a proteção dos demais pacientes e profissionais da unidade. É importante dizer que isso é uma rotina de diversos hospitais mundo afora. Temos bactérias multiresistentes, superbactérias e também temos agora esse fungo. Esse fungo provavelmente veio de um paciente que esteve na Colômbia, onde ele já é comum em hospitais de lá. Então, por isso, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Hospital João XXIII, pela FEMIG, nós estamos fazendo todo o controle epidemiológico de vigilância desses casos. Este infectologista reforça que o principal ponto é a higienização das mãos e de objetos. Ele consegue ficar muito tempo no ambiente, resistir a temperaturas um pouco maiores do que a nossa do corpo, ou seja, ele morre com menos facilidade. Ele tem uma capacidade altíssima de dispersão por objetos, seja pela mão suja ou por objetos como termômetro ou estetoscópio. Então, todo profissional de saúde que quer evitar infecção relativa à assistência, tem que higienizar as mãos. A Cândida auris foi identificada pela primeira vez em 2009, no Japão. Como o fungo apresenta resistência aos medicamentos utilizados para tratar infecções por Cândida, o tratamento se torna um grande desafio. A infecção pode ser fatal. Calcula-se uma média entre 30% e 50% de todo mundo infectado, ou seja, doente que morre. Ou seja, metade pode morrer por causa disso. A Secretaria de Estado de Saúde monitora os casos suspeitos de infecção pelo fungo Cândida auris desde 2021, após a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil, na cidade de Salvador. Até agora, foram descartados em Minas Gerais 129 casos. Os resultados de 24 exames estão sendo aguardados. São testes, aqueles grandes cotonetes que são suaves, a gente passa nas axilas e nas virilhas dos pacientes. E vários testes dando negativo, vamos tirando do isolamento e vamos liberando logo os leitos. Temos hoje, então, cerca de 24 pacientes sendo testados ainda, aguardando os resultados. O secretário Fábio Baquerietti tranquiliza a população. Mas não existe um risco para que a população ache que existe um grande fungo que será transmitido pela população afora. É uma preocupação específica dentro do ambiente hospitalar. De fato, a preocupação é quando o fungo se transforma em infecção, atingindo pacientes hospitalares que estão com quadros mais debilitados. O infectologista Leandro Cury disse que o fungo pode circular entre nós sem que tenhamos sintoma algum. Pode ser que já esteja espalhado na sociedade, é bem provável que sim. Não só em BH, no mundo inteiro. Mas a pessoa só vai sofrer as consequências dessa colonização quando ela ficar vulnerável e adoecer. Pode ser que eu tenha agora, nesse momento, e ela vai ser eliminada do meu corpo daqui a algum tempo, mas nem vou saber que eu tive. O mesmo vale para todo mundo que nos assiste. Mas quando isso fica vulnerável, no hospital a chance é muito maior da pessoa adquirir uma doença por causa da candida auris. Um dos pacientes confirmados, que ainda seguia internado no HPS João XXIII, morreu. A informação foi dada, no fim desta tarde, pela Secretaria de Estado de Saúde. Mas atenção, a Secretaria e a FEMIG esclarecem que este paciente estava em estado grave devido a um acidente de moto. Portanto, apesar do exame dele ter dado positivo, a morte não tem relação com o fungo candida auris. No total, até o momento, 39 pacientes do João XXIII foram testados. São quatro casos confirmados, dois negativados que permanecem internados, nove negativados que já receberam alta e 24 pacientes que aguardam o resultado dos exames.